Música Primeiramente eu queria agradecer em nome de toda a diretoria da OAB, na pessoa do Rafael, né, por essa homenagem ao meu pai, né, eu que posso falar aí, as lembranças que vieram, né, o que me veio à mente hoje, subindo agora no humor, foi o primeiro discurso do meu pai, quando ele foi a primeira vez eleito presidente da OAB, que ele começou o discurso dos campos de futebol, a sala de aula, e hoje aqui, sendo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, não vou falar o discurso todo, que é longo, mas assim, o discurso dele começou exatamente assim, né, então, nada melhor, né, e se consolidar a história dele com, colocando o nome no centro esportivo, que era o que ele mais amava na vida dele, foi os campos de futebol, só que tenho a agradecer ao Rafael, a toda a diretoria, muito obrigado, pra sua homenagem ao meu pai. Coroando essa homenagem ao doutor Norberto Moreira da Silva, nosso ex-presidente falecido e que recebeu e batizou o nome do Centro de Esportes e Lazer. Centro de Esportes e Lazer agora com o nome de doutor Norberto Moreira da Silva, hoje, o de serramento da placa perante a sua família, que ele é uma justa homenagem, emocionante, que recebeu o nome no dia do aniversário da nossa subsessão Santos, quando fez 90 anos. Então, hoje, consagrando esse momento, parabéns a toda a família, parabéns doutor Norberto, e muito obrigado por tudo que fez pelos advogados santistas, e pela nossa subsessão, o nosso eterno agradecimento. É muito legal ver essa homenagem que fazem pro meu avô, eu faço direito no Santa, onde ele foi professor, diretor, é muito legal ver os carinhos dos meus professores com ele, a parte dele atleta, eu vinha muito pra cá quando eu era criança, eu lembro perfeitamente disso, e é muito legal, agradeço muito ao doutor Rafael e à diretoria por essa homenagem muito linda pra ele. Eu entrei na UAB e o doutor Norberto era o presidente na ocasião, né? Então, eu acompanhei as quatro gestões que ele ficou à frente da UAB como presidente, construía pontes entre os advogados, né? Era uma pessoa muito generosa, e sempre ajudando todos os advogados. Então, foi um exemplo, um exemplo a ser seguido. Sinto feliz de participar desse momento, dessa homenagem ao doutor Norberto Moreira da Silva, que fundou esse centro de esporte e lazer, porque sempre foi um dirigente muito voltado a esporte, estimulando sempre as atividades esportivas, e a intenção dele, com a construção desse centro de esporte e lazer, era de trazer essa possibilidade dos advogados, através de uma atividade esportiva, para se confraternizarem e outras coisas também, como ter um espaço para confraternizações. Legenda Adriana Zanotto